Fala galera 4 Canecos, beleza? Bom, hoje eu tô aqui no Maule Imports E mano, olha só a amostra que a gente vai andar aqui Dukat X Diavel, mano Cara, olha Olha essa moto, mano Olha esse painel que deve ter, que coisa mais linda Cara, ó, dá pra ter assistido um filme aqui nele Cara, que doida essa moto, mano Ó Vamos plantar ela Ó o controle de tração entrando Cara, que motão, cara Porra É galera, a Ducatona aqui Motor gigantesca em L Dá pra ouvir, ó Característica do barulho de motor da Ducati Mano, é uma moto extremamente agressiva O painel dela é lindo, cara Olha isso aqui Cara, super confortável a moto Muito na mão, cara Eu achava que ela era mega compridona Mas, cara, ela é bem ágil, sabe? Olha isso, cara Que moto forte, velho Olha isso, cara Bruno Essa moto fala alto, hein? Essa moto é forte Olha essa posição dela, cara Pô, sabe o que me lembra dessa posição dela? Lembra muito a posição que eu tinha na minha 48 Vou lá, braço esticadão aqui Pra ir pra frente Comando avançado, né? E você anda bandidão, cara Bandidão Vem andando, ó Todo bandidão Meteu uma jaquetona de couro, velho E vem aí, cara Que delícia de moto, velho, ó Ela é uma moto misturada aí Com naked, custom É uma mistura Ela vira essas motos muscle Que são motos meio que de arrancada, né? Uma moto meio dragster aí Com pneuzão desse tamanho na traseira Olha, cara Motorzão, cara Motorzaço Motorzaço Agora é uma moto gostosa Ela, por ser um motor dois cilindros em L Ela vibra bastante Em baixa rotação, né? Ou quando tá ali fazendo muita força Ela dá uma trepidadinha Mas na hora que passa aqui dos três mil giros Ela fica lisinha, cara O motor fica lisinho de novo Olha Olha isso, cara Entrou o controlão de tração aqui Olha Caralho, mano Ô, motona, cara Forte Forte, cara Ó que delícia Ciclística muito boa dessa moto, hein? Ó Nossa, que delícia, cara Motão, velho Que delícia de moto Olha esse tancão dela aqui também É imponente essa moto, hein, cara Imponente essa moto Ela tem aqui vários modos de pilotagem A gente tá aqui no modo urbano Porque Como choveu essa noite Então tá tudo molhado E andar com moto torcuda, assim Em piso molhado Vocês tão ligado que dá bosta, né? Cara Eu adorei essa moto, cara Ô, que moto imponente, cara Imponente essa moto Ó o barulhão dela Ela tá com escape original, hein? Ó Bonito Bonito Cara, o câmbio dela é muito preciso Gostei muito Olha, chama atenção A motoca, velho A motoca chama atenção Na galera, pô Olha a galera dos carros rebaixados aí, pô Pô, que moto gostosa, cara Olha esse câmbio Muito preciso, ó Cara, muito boa essa moto Curte ciclística Vamos ver o freio 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 bom, cara Freio bom Olha lá o que eu falei Vou pro quarto aqui pra vocês verem Olha lá Dá dois mil giros, ó Olha como é que ela trepida Tá vendo Então a moto normalmente Dois cilindros É assim que funciona Você dá uma reduzidinha Olha lá Passou de três mil giros Ela para de vibrar As Harley são assim também Quando você tá embaixo a rotação Ela fica vibrando E aí quando você acelera um pouquinho O motor entra ali Num equilíbrio E volta a ficar sem vibrar Olha isso O freio É Freio bem essa moto, cara Olha que delícia Vamos dar uma passada aqui Aí galera Essa moto aqui está à venda Você pode comprar ela aqui na loja Mauro Imports Na Avenida 9 de Julho Em Jundiaí Então se você tá interessado nessa moto Estou em outras motos Você encontra elas todas aqui No Mauro Imports Eles tem aqui moto custom Moto esportiva Naked Moto grande Moto pequena Tem todos os tipos de moto E o que não tiver na loja Eles acham pra você Pega a moto na troca Faz financiamento Tem parceria com todos os bancos Então é só vir aqui e ser feliz Porque mano É uma moto mais louca que a outra Olha o que é isso Vou testar o freio Olha o ABS Nossa Essa moto freia pra caralho Curti Curti mano Motão galera Motão Sério Ducati Ex-Diavel Essa moto É muito boa Cara Muito gostosa Delícia de moto Cara Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês Ela é uma moto Comprida Porém Onde você fica ali Pilotando Ela fica muito curtinha Olha ali o banco do garupa É só isso aqui Olha isso aqui Olha o tamaninho Então a moto acaba aqui E o pneu ainda vai lá atrás Olha o tamanho desse pneu Gigantesco É moto Com transmissão por correia Cara Que delícia de moto Motorzão em L A gente consegue ver aqui Ele vem aqui E vem aqui Então é bem em L Cara Moto Muito boa Olha o freão Brembo Por isso que ela freia bem Cara Curti essa moto É Bom galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do rolê aqui com a Ex-Diavel Moto muito louca Vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Falou Tchau 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 Tchau